vai Rock and roll Canta E aquela que faz Vai cantar aí Rock and roll Rock and roll E tem essa também aquela que faz assim Ana Maria a sua filha Mas tem que cantar e tocar o violão Não, não, não. Rock and roll! Minha do pé. Toca de novo aí pra mostrar como é que tu sabe tocar. Toca de novo, toca. Não, papai vai tocar. Então me dá pra papai tocar. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. E eu vou cantar do celular Já filmai Já filmai E não vou ter o celular Ok E eu vou cantar daqui Pau senhor Dona Maria Deixa eu trabalhar na tua filha 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 Foi legal tocar, amor Foi legal, parabéns Por hoje é só, né? Amanhã vai ter mais música de Tchau, galerinha do YouTube Tchau, galerinha do YouTube Tchau Tchau, tchau Valeu, aí O Pietro vai detonando já aí O rock and roll Valeu, galera